MÚSICA Bem no giro, Matheus Fernandes O detalhe é como o Hinter pode se movimentar livremente, para ganhar impulso e cabeceal Se decides... O gol do Portocado, transmitindo essa confiança com o jogador dentro do campo E disputou a bola sem cometer falta, na minha opinião Mas como eu disse, provavelmente havia um impedimento no início da jogada Fala lá o Gabriel Berond Matheus Fernandes 3 minutos e meio, meio o Palmeiras na bola do gol, perdeu, tenta recuperar, recupera aí pro time do Palmeiras o Matheus Melhor oportunidade do Santos no jogo, Matheus Fernandes, são do Marcinho, volta o Matheus Fernandes, ainda o Rogério, tentou o corte, Matheus Fernandes Ribeirão faz o desarme, Ayrton Lucas perde na sequência Na sequência, disputa, tirou o Marcinho, Michel Bastos, melhor o Matheus Fernandes, olha o Eric Aguirre, perde Aguirre, Santa Cruz Bruno Henrique, toda a pressão ali do Gonzalo E lá vai o Maurício, vai atacando, tentou chegar na área Fiz aqui do currículo dele, trabalhou com o Dunga na seleção brasileira e o Palmeiras aguarda pra não ser Caído o Léo Valência A sua defesa, do que é um jogador que desarca, tem um poder de marcação forte, um jogador que bate bem na mão Aqui ó, vem pro tudo ou nada, Chape Batão do Atlético, esta noite aqui, na Arena Matheus, Matheus Fernandes Vai indo, vai indo, acabou com o Matheus Fernandes Tem um jogador pra cima do Cazares O negócio, o prato ali pelo meio, a ponta ativa, foi pro show Sem falta, e vai contra a loucura que bate do Jardim, com a lado da criança A sua agência, faz um esporte deck aí Matheus Fernandes Música O Renaldo é óbvio que ele ia bater direto ali, ele bateu só dois jogadores na barreira O dinheiro do campeonato brasileiro Opa! Falta do Gabigol Dede Dade não tá chegando agora, trabalhou no rival Se ele entrar mais lá na área e puxar depois lá no botão Mais uma vez Pedrinho O corredor Marcio vem por trás Marcio Azevedo se enrolou Isso devorou Talvez na história, passando a segunda parte Alô, a bola pro Fernandes, fez o bote, pode bater, o Fernandes Mateus Fernandes Parou no último minuto No Globo Esporte.com logo mais toda a repercussão da goleada Hoje se levantou o banco e tá chamando a torcida pra recorte desse Fila Azul Jô É mesmo O trofouco faz a frente o Lucas Lima, de Lucas Lima no Mateus Fernandes Vitor Luiz tenta proteger a bola Mateus Fernandes Olha que máximo o Mateus Fernandes Vila Belmeiro segundo tempo, esse clássico centenário Aí prendeu a bola, rolou pra dentro da área, Mateus Fernandes Jogou o pau e gozou de pé esquerdo E hoje chegou no lance Esse passe errado do Vasco Bela jogada Bela jogada Ativo Vila 4 do Campeonato Brasileiro de 2, 5 e 18 Vem posturando o Mateus Os melhores Botafogo Tentou confirmar uma vaga na sul-americana Na gola Botafogo finalizando mais Foram 4 finalizações do Botafogo contra 3 do Flamengo São os artilheiros Aí deu aquela olhadinha pro gramado Tentou jogar na grama A culpa Vem o Botafogo de trás Na área de calcanhar Olha o Botafogo A virada Profeira de ter a chance do empate O gol do Fernandes Apareceu o membro Do remoto no finaliza de praxão Vila Belmeiro Matheus Fernandes Léo Valença Desenvolveu pro Matheus Matheus a mano Matheus Fernandes Matheus Fernandes Rodrigo Moledo E antes era zagueiro Agora é centroavante Virou a E vamos até 50 Mais 5 minutos A gente invertendo com o Moisés Caiu lá pela direita Tempo né Pela menos ali até 25 minutos Da primeira Saída palmeirense Bola do Matheus Fernandes Bola do Matheus Fernandes Pelo lado direito Nino Paraíba Mas o cruzamento Aparece bem ali Aí o Gabigol na frente Pro Vitor Ferraz Moisés Está foco Novo colocado Com 47 Vem o Inter Cruzamento Rasteirinho A surpresa do Flamengo Na escavação Guerreiro Quando o passe Atocou o espaço Pode arriscar Tentou o passe por ponto Ali do Gramado Irregular Diego Cruzamento é por baixo Vai pra bola Márcio Azevedo Cruzamento fechado Salvo no Machu Moisés Tome cruzamento Tira de cabeça Matheus Fernandes Olha o Renan Faz o toque da entrada Na área Opa de cabeça Palmeiras Vai ganhando a segunda Seguida fora A grande área Ainda Lucas Pouco o ângulo Cruzamento Lá vem o Vitória O cruzamento Tem cruzamento Por Neilton Tirando o Matheus Fernandes O toque no meio É pro Gilberto Travado na hora do chute Tira o Moisés Mateus Fernandes Deu o passe Mateus Deu o passe Muito bom Para aquela mané Que é O tipo de zero Deve agência de impacto E o Pirato O Pagos Perdeu o pênalti Jean Eita Nem chega no Flamengo Uribe Uribe adiantou Jean Consegue o passe Para o Mateus Fernandes Chega firme De cabeça coijada É o Valencia Não percebeu a chegada No Uribe Mateus Fernandes Outra vez com vocês Mateus Fernandes Pelo Mateus Fernandes Todos os dois Estão mal O ataque não chega Ou não tem campo Não consegue Aí a participação Do Uruguai Para enfrentar Aqui no Obrigado.